Fala, pessoal, tudo bem? Gostaríamos de agradecer a presença de todos. Eu sou Fred Silveira, gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e um dos fundadores do Meeting Educacional de Marketing e Finanças. Esse evento pode ser definido como um espaço de conversas estratégicas entre essas duas áreas, com o objetivo de encontrar caminhos não só nesses setores, mas para a gestão das instituições de ensino. Temos a honra de contar com o apoio de marcas consagradas no mercado educacional, a quem agradecemos pela confiança. Brandew, Grupo Cobra Fix, Fundacred, QH Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação e Safe Tech, parceira premier do Google for Education. Entramos no último trimestre deste atípico 2020 e planejar o 2021 é mandatório para qualquer instituição de ensino. Uma das mudanças que já sabemos que ocorrerá diz respeito ao Enem, cujos resultados só serão conhecidos no mês de março. O que muda na captação de alunos no ensino superior? De que maneira afeta as escolas? Como o mercado e as instituições devem se preparar? Na prática, quais os impactos no planejamento de 2021? No meio de tantas incertezas, fomos buscar quem possa nos ajudar a responder tais perguntas. Profissionais do mais alto gabarito. Primeiro, Gidel de Unger, consultora de marketing educacional e dona de um currículo invejável, construindo trabalhos relevantes de norte a sul do país. Tudo bem, Gidel? Muito obrigado pela presença. E cortem pela metade que o Fred é amigo, não vá. Obrigada, Fred, pelo convite. Eu que agradeço. Acho que vai ser muito bom esse papo. Maravilha. Para brilhantar ainda mais a nossa conversa, trazemos ele, que foi nosso debatedor no Meeting Presencial de Salvador em 2018 e agora chega para contribuir demais com a nossa edição online. Rodrigo Weck, reitor do Centro Universitário Unirui e diretor-geral da Faculdade Área 1. Tudo bem com você, amigo? Prazer em tê-lo novamente conosco. Prazer, Fred. Prazer, Júlio. Muito bom estar com vocês. Excelente esse evento, né? A gente sabe o quanto é significativo tais discussões. Eu me sinto sempre honrado de participar, viu? Obrigado pelo convite e vamos dialogar sobre educação. Maravilha. Para fazer a mediação desse debate, temos aqui Júlio Borba, presidente do LIDE Educação Pernambuco e Luiz Paulo Bezerra, Coordenador Nacional de Crédito Educativo do Grupo Ser Educacional. Para que a conversa possa fluir, a gente pede que vocês deixem seus microfones mutados. Quem quiser fazer perguntas, pode escrever no chat. Fique extremamente à vontade para isso. O evento está sendo gravado e, posteriormente, será publicado no nosso canal no YouTube. Sem mais delongas, passo a bola para vocês, pessoal. Ótimo evento a todos. Boa tarde, amigos. Que bom estar aqui. Há um tempo que a gente não se via, não é? Nem Gidel, nem Rodrigo. Eu acho que hoje tem dois craques que vão passar, falar sobre um tema extremamente importante, não é? Que é sobre o Enem. O Enem que, desde 2017, ele já sofre críticas, não é? Sobre mudanças, sobre necessidade de algumas mudanças, não é? Tivemos ano passado aquela mudança para o digital e, aí, a gente já começa a percorrer um novo caminho. Mas, aí, hoje, vamos discutir. Discutir sobre data, descobrir sobre a importância que o Enem ainda representa, não é? E eu, Gidel, tenho filhinhas pequenas, tá? Tenho filhos ainda pequenos, de 10 anos para baixo. Eu quero saber se eles ainda conseguirão pegar o Enem ou não. Boa tarde, Nel. Boa tarde, boa tarde. Olha, eu aposto que não. Por quê? Porque eu acho que tem que haver um processo de mudança, né? Se a gente contar o que a gente viveu e a mudança que a gente viveu nesses últimos sete meses, né? Que obrigados a fazer, a antecipar essa mudança. Imagine daqui, daqui cinco, seis anos, quando suas filhas vão fazer. Obrigatoriamente, ele tem que passar. Ele tem que passar por um processo de mais confiabilidade, ele tem que passar por vários processos e o processo de teste mesmo, para que ele serve, para que ele foi criado, para entender o nível de conhecimento do ensino médio, para saber como o aluno saiu, né? Veio já num processo crescente, do antigo provão, né? E tudo mais. Mas, assim, acredito que no modelo que ele está, ele precisa melhorar para poder realmente avaliar o que ele precisa ser avaliado, né? Então, acho que as suas filhas vão pegar um novo, um novo Enem, eu espero. Se Deus quiser, não é? Rodrigo, boa tarde, amigo. Suas impressões, amigo, sobre o Enem, como é que vocês usam na Unirrui, como vocês usam na Área 7? O Enem ainda é muito bem visto por vocês, vocês entram no Enem, ou vocês já vão fazer mudança agora, sabendo que resultado agora só em março, né? Grande, Júlio, grande, Júlio. Logo, lógico que esse modelo, né, de discussão, ele é bastante enriquecedor, uma vez que a gente vai tratar de assuntos, eu diria, peculiares a todos, né? Educação superior, Júlio, ela realmente, certamente, sofrerá, né, com essa mudança do Enem, né? Sem sombra de dúvida, se a gente pegar dados palpáveis aí, a gente está falando, dados do Inep, eu até sou avaliador do Inep, né, e a gente está sem fazer nenhum tipo de avaliação nesse ano superior, a gente percebe palpavelmente aí no tamanho do desafio. A gente está falando aí de 93,4% da oferta de educação superior, né, tanto presencial como EAD, a gente está falando aí, dados de 2018, vai, o Enem, ele foi responsável pela matrícula de 70,2% dos alunos no presencial e 91,6% no EAD, quer dizer, a gente está falando de uma coisa muito grande, então, inevitavelmente, seremos afetados e teremos que saber lidar. E aí, contemplando, eu também agradeço muito a Gidel, né, muito bom estarmos juntos, Gidel, e aproveitando, né, me apropriando um pouco do que você bem coloca, né, no contexto de pensar o Enem como prática aí que certamente terá transformações no futuro, eu penso, Fred, que quando a gente vislumbra aí, né, um Enem que operacionalmente sofre muito, né, você vê a lambança que teve, era uma data, não é mais, muda a data, depois discute, faz a pesquisa, todo mundo vota para uma data, mas revolta, volta a outra data, enfim, quer dizer, a operacionalização do Enem é um problema, eu acho que o Enem em si, porque ele é feito por professores e ele é construído com um olhar, eu diria, muito mais inovador, cada vez mais crítico, reflexivo, você vê que no passado ele era uma prova conservadora, eu que sou da área de educação, hoje a gente pega um Enem totalmente subjetivo, interpretativo, que traz situações, problemas, né, que nas suas questões deixa as aberturas para a interpretação e realmente relacionar com o mercado, com o dia a dia, com o cotidiano, ou seja, a prova em si favorece, né, a gente ter um pensamento sistêmico, agora, a operacionalização é o problema, e aí a gente vem patinando muito nos últimos anos, e isso recai inevitavelmente nas nossas operações aí, principalmente no âmbito privado, né, que a gente depende muito do Enem. Então, acho que no contexto, até contextualização do tema, eu vejo isso como um assunto bem significativo, viu, Fred e Júlio? Muito bom. Mas, Gideu, a gente sabe que o Enem, ele surgiu meio que para classificar a qualidade de escolas, não era? Como o Enad na educação superior ou no ensino médio, não é? E aí, logicamente, trouxe muito mais glamour, não é, nesse processo classificatório de faculdades, de universidades, que entrou muito do ProUni, Enem, tudo isso, não é? Como é que a gente avalia as escolas? Porque, na verdade, serviu de uma grande propaganda das escolas, aqui em Recife, por exemplo, acho que umas 25 escolas tiram o primeiro lugar do Enem. Eu acho isso massa, engraçado, porque toda ela bota o primeiro lugar, você vai ver nas entrelinhas, primeiro lugar na prova de redação, não sei o quê, primeiro lugar na prova... E aí, na verdade, isso causa muito transtorno, né, no final das contas, até porque o ensino médio, na minha concepção, não deve preparar o aluno para entrar numa faculdade para fazer uma boa prova do Enem, deve preparar o aluno para a vida, não é? Mas aí, o Enem consegue classificar esse padrão de qualidade das escolas? Opinião bem pessoal, tá? Bem pessoal mesmo. Para mim, não avalia, tá? Não avalia. Porque, assim, existe... Haja vista até o resultado mesmo, a nota, né, que esses alunos obtêm. A gente usa muito, e aqui tem quem trabalha no marketing, usa muito essa nota como ingresso para dentro das universidades, tá? Não precisa fazer o vestibular, traga a sua nota do Enem. E a gente acaba trabalhando muito com promoção atrativa ali para essa nota do Enem. Então, quando você faz a nossa classificação lá, de 450 pontos a 600x% de desconto, e a gente bota um belo desconto para quem tem o teto máximo. Podemos estourar esse desconto, tá? Podemos dar 100% de bolsa, né? Porque a gente... E a quantidade de pessoas é muito pequena que consegue essa bolsa maior. Mas por que que eu te falo isso? Porque, assim, o Enem e essas provas avaliativas, elas vêm de um conceito muito que o aluno precisa decorar para passar. Então, ele estuda para o Enem, né? Então, passa aquele ano de conteúdo, os cursinhos fazendo aulas, ajudando o aluno a ter uma boa nota no Enem. É legal? Ótimo, né? É igual vestibular de federal e tudo mais. Guardado algumas proporções aí, mas o aluno, ele vai focar naquilo, ele vai estudar para aquilo e ele vai conseguir um desempenho razoável. A nossa pergunta como educador é o quanto isso ficou na mente, o quanto isso serviu de aprendizado, o quanto esse processo de estudo para o Enem serviu realmente para ele ter uma base, né? Para ele entrar numa faculdade, para ele dar sequência na carreira dele. Eu não falo nem base para entrar na faculdade, eu falo base para ele ter uma sequência na carreira dele. O quanto esse ensino médio realmente trouxe esse aprendizado, né? Para mim é duvidoso. Então, por isso que eu te falo, é uma opinião muito particular mesmo. Muito particular. Se ela é a melhor maneira, qual seria a melhor maneira de avaliar esse aprendizado? Esse aprendizado poderia ser avaliado, escalonado? O quanto isso realmente vai trazer de benefício para o aluno? O que é que deveria ser o objetivo fim, né? Que deveria ser o objetivo fim da produção, da preparação de um Enem, né? Não poderia. Se eu não quiser dar sequência no meu estudo, essa base de conhecimento que eu recebi durante todo o ensino médio, ela deveria me servir realmente para dar continuidade na minha vida, na minha carreira profissional. Não estou dizendo que ninguém deve continuar o estudo, longe de mim, porque eu preciso disso, inclusive, né? Deve continuar muito o estudo. Mas poderia, ele teria que ter um outro significado e não um teste simplesmente avaliativo que vamos lá, vamos decorar. Eles estudam? Acho que qualquer estudo é importante porque ele vai fixar alguma coisa. Mas a gente precisa mudar a mentalidade daquilo que se estuda, de como estuda, de como ela é fixada na nossa mente e por aí vai. Isso. Eu acredito nisso também, Gidele. Assim, lógico, trabalhando com a educação, a gente valoriza a educação, a educação continuada por toda a vida, né? Eu acho que faculdade não é só também, como a escola não é só para preparar para a faculdade, a faculdade também não é só para preparar para o mercado, né? Ela tem que preparar para a vida e para tudo que venha depois, inclusive continuamente. Muitas vezes a escola se perde ali no caminho e só o aluno é egresso, ela se perde também, né? Ela vai e o aluno está, né? Rodrigo, nisso que a gente vem conversando, nisso que a Gidele falou, essas observações importantes, você acha que o aluno que entra com as melhores notas do Enem para você é o melhor aluno mesmo em desempenho? E vocês têm algum parâmetro disso na ONU Rui ou na área 1? Esse aluno continua sendo bom do começo ao fim? Muito bom. É, na verdade, a discussão aqui, eu acho bem enriquecedora, o Júlio, porque a gente está falando nem sempre a qualidade representa a quantidade e vice-versa. Isso. Eu queria até trazer um exemplo, na época que eu estava fazendo o meu mestrado ainda, nem o doutorado, no mestrado, eu estudei uma escola no estado de São Paulo, que era uma escola modelo, sabe? E aí, na oportunidade, e é uma escola com altos padrões de entrega de cidadãos, que trabalhavam numa linha, tem uma perspectiva que eu acredito de educação, que é das inteligências múltiplas, compreender o aluno como múltiplo, que retende diversos potenciais, que eles estão inatos e precisam ser ativados, estimulados pelo docente, ou seja, o docente como mediador. E na oportunidade, uma das inquietações da escola era essa, os alunos pagavam, eu lembro que os familiares pagavam lá, isso eu digo em, terminei em 2005, é, 2005, imagina, pagavam 10 mil reais na época de mensalidade na escola, e não sabiam se o aluno ia chegar e entrar na faculdade. Na verdade, a escola, ela ensinava biologia no parque, ela ensinava português numa discussão das crianças num outro ambiente de aprendizagem, era extremamente disruptiva. E quando a gente pega esses modelos de ensino, que você contextualiza aí na sua fala, e até com preferência, que trazem, que formam, muito mais educam do que entregam algo para um resultado propriamente dito, você tem uma dicotomia, porque vamos pensar, pelo lado, que há uma desigualdade no Enem para quem fez a escola pública e a escola privada. se a gente pegar lá atrás, que um aluno da escola pública teve um perfil de educação, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, muito pelo contrário, eu estou só sistematizando um processo que, claro, na pública, é falho no que diz respeito, não todas, eu não estou generalizando, mas é falho no que diz respeito à internet, ao acesso ao livro, ao acesso ao ambiente, ao cotidiano escolar, em trocas, sejam enriquecedoras no que tange a intelectualidade, com aulas de extensão, dentro da escola e tudo mais. Quando a gente compara isso, a gente já percebe que há uma desigualdade no trato com uma prova que é unívoca. Por isso que a gente está num caminho bom, a gente está num caminho bom de transitar para um Enem que é muito mais interpretativo, que trabalha muito mais com situações, com circunstâncias, e que levam o aluno a ter que trazer o seu conhecimento, e aí, como a Gidel fala bem, e a gente tem que falar mesmo disso, o quanto é importante a aplicabilidade do conhecimento. Então, não adianta eu conhecer e reproduzir. O conhecimento tem que ser gerador, ele não pode ser frágil. Então, é preciso compreender. Para compreender, eu tenho que transformar e adaptar numa nova situação. Então, o Enem, ele vem vislumbrando, como o Enad, ele vem vislumbrando esse perfil de aluno. Agora, quando você me pergunta se ele mantém, muito pelo contrário, Júlio, porque aí depende do aluno engajado com a sua área. Então, eu vou dar um exemplo. Tem gente que faz a prova, passa na pública, e depois fica 10 anos para se formar na pública. E tem gente que faz a prova e não passa na pública, e sim, passe, entregaria muito mais. E aí vai depender do perfil. Por isso que a educação superior privada, ela tem que focar, ela tem que focar no aluno que recentrou, que é onde a gente tem a maior taxa de evasão, que é onde o cara tem mais inquietação de qual área seguir, se ele está no caminho certo, e ele vem desse déficit de trajetória escolar que a gente tem, infelizmente, no Brasil, que é uma educação escolar que não forma para a cidadania e, sim, de repente, ficar patinando ali se eu formo para a entrega do Enem, se eu formo para o resultado de terceiro colegial lá, que eu quero mostrar para os pais, os alunos, o quanto a escola está entregando nos cursinhos e tudo mais. Então, é uma discussão bem interessante, mas acho que a educação superior precisa estar extremamente atento a isso. Perfeito, amigo, perfeito. Fred, vamos entrar com a pergunta? Vamos lá. Bom, é o seguinte, a gente tem um dos pilares aqui do Meeting é trazer visões em diferentes, trazer visões de diferentes direções, né? Então, os lados do balcão, isso que a gente falava antes de começar, isso é muito importante para a gente. A gente teve um cuidado muito grande no convite dos nossos dois debatedores, porque a gente tem a certeza de que vem profissionais para avaliar não só o primeiro impacto que vem na cabeça quando se fala de Enem, que é na captação, mas isso, assim, né? 20 minutos aqui de evento, vocês já entenderam aqui que o pessoal é pesado, está falando sobre coisas, assim, que vão além disso. Mas eu, como bom comercial, deixa eu puxar aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse processo que tem bem a ver, assim, com captação mesmo, né? Menos de ideia, ele está querendo se aproveitar da situação. Então, a gente tem um, a gente provavelmente vai ter um momento aqui, esse momento aqui, ainda de 2020, no que se refere a 2021 barra 1, talvez a gente não tenha grandes impactos, porque a maioria das instituições já estão utilizando vestibular online, formas diversas de fazer isso. Talvez o impacto não seja aqui. Mas lá em janeiro, o mercado, ele vai ficar órfão daquela efervescência ali pela terceira semana de janeiro, quando vem a nota do Enem, e aí tem toda aquela campanha, tem toda aquela situação. Então, essa já é a minha primeira pergunta dos dois, né? Óbvio, é uma visão, assim, ampla de saber como que as instituições, né, de vocês, com as quais vocês trabalham, vão lidar com esse pedaço. E tem um outro pedaço, que é o seguinte, se a previsão de nota do Enem é sair lá pela segunda, terceira semana de março, provavelmente, muito provavelmente, essa nota, ela vai servir muito para a captação do ponto 2, lá para 2021 barra 2, que normalmente é um processo já mais, assim, né, mais reduzido em relação ao ponto 1, né, você já tem uma outra lógica. O que vocês acham que vai mudar também para esse segundo momento? É uma tese e depois vem as perguntas. É um enunciado igual o Enem, Fred. Isso, isso. Pois é, cabe a interpretação grande, né, Geral? Isso é prova de Enem que ele fez. Já esqueci o começo. Resumo da ópera, os dois momentos, janeiro e o ponto 2. Na realidade, posso? Por favor. Claro, por favor, as damas. Por favor. A gente já vinha passando por um processo, a gente dentro das instituições de ensino, que, com os atrasos das divulgações de diversos episódios aí pelo governo, tá? ProUni cada vez sai mais tarde, FIES cada vez sai mais tarde. E quando a gente... A gente... Quando a gente recebe, às vezes, a última vaga lá do ProUni, a última lista do ProUni, a gente já até, geralmente, está com um mês de aula, um mês e meio de aula, né? Então, assim, todo o setor já precisou ir adaptando. Só que a gente estava falando de volumes pequenos, né? De volumes... O FIES impactou bastante lá atrás, quando o FIES tinha todo aquele peso, né? Mas, ultimamente, a gente ainda consegue. Puxa vida, a aula começou, saiu o resultado do FIES agora, e pega e traz e vai, documentação para cá, vai aquele processo gigantesco que demora a aprovação. Aí a gente já teve que fazer nas universidades alguns... alguma... Botar o aluno para dentro de sala de aula, porque a gente precisava que ele acompanhasse. Porque, assim, eu tenho dois problemas. Não é só a questão financeira. Se eu boto um aluno em sala de aula dois, três meses que a aula começou depois, como é que vai ficar o aprendizado dele? Como é que vai ficar o conteúdo? Como é que eu me preocupo com isso? Porque é, a gente precisa se preocupar com isso, né? A gente quer o pagamento da mensalidade, quer trazer o número desse aluno, quer bater a menta, mas eu preciso... Porque esse aluno, como o nosso colega falou agora há pouco, esse aluno do primeiro semestre, ele é muito frágil. Ele é muito frágil. Então, assim, ele não está enraizado no curso, ele não está enraizado na turma. Para ele abandonar, é daqui para ali. A gente sabe, as pesquisas mostram que o nosso maior índice de abandono era até no primeiro ano do curso, né? No primeiro ano do curso, quando ele não tem vínculo afetivo com a instituição, ele não tem vínculo com o aluno, ele ainda não tem uma decisão muito concreta do que ele... Será que ele escolheu a profissão certa? Será que ele não escolheu? Então, tudo isso fez com que a gente tivesse que ir se adaptando. Para o Enem, agora, para esse resultado, para a gente ainda usufruir dele em 2021.1, a gente precisa fazer uma mudança gigantesca de calendário, de calendário de aula, de calendário de pagamento, gente. Porque quem o aluno que vai entrar em abril, que a gente vai começar o nosso começo de aula, é março, aí a gente capta mais ou menos uns 20 dias, 30 dias depois, ele vai entrar com quatro parcelas vencidas. Esse cara não vai pagar, não consegue, a não ser que ele tenha um bom caixa, já fez para isso. E pior, a gente abre a captação agora, geralmente em outubro, setembro, outubro. Então, é um processo longo. Eu já vou ter um grupo de alunos, a nossa captação é tardia, o comportamento do nosso consumidor já é tardio. A gente sabe que a gente faz ali 40, 50% das matrículas entre os 15 dias finais antes de começar a aula e 30 dias depois de começar a aula. Esse é o nosso comportamento, essa é a nossa vida. Então, assim, primeiro, o acadêmico tem que se organizar para entender como é que a gente vai trabalhar esse aluno dentro do processo. Então, a gente consegue ainda botar ele em sala de aula? Consegue. Consegue, é possível. É possível, mas desde que eu tenha um trabalho para fazer academicamente com ele, nesse processo de compensação do conteúdo, de como isso foi dado. O financeiro vai ter que repensar, não dá mais para a gente ter um aluno entrando em abril com quatro parcelas vencidas. Vamos jogar isso lá para frente? A gente já tem escasos, instituições que trabalham. O primeiro mês que você pagou, ali é a sua primeira parcela, em abril, e você vai pagar mais quatro parcelas depois que começar o curso. A quantidade de parcelas no mercado. Buscando processos de melhoria, processos de fazer com que essa aula seja viável. E sim, e sim, a gente vai ter uma base já de pessoas para a gente trabalhar o 2021.2. Isso é fato. Até porque eu não sei o nível de idade ou de classe social, financeira, de todo mundo aqui. Mas, normalmente, isso já é um comportamento. Quem trabalha aí, principalmente com a classe C, para baixo, um pouco na classe B, mas por conta de indecisão do que fazer, o aluno leva de três a quatro processos seletivos para realmente fazer a matrícula. Para realmente fazer a matrícula. Ah, tenho 16, 17 anos. Para que eu vou entrar na faculdade agora? Quando a família tem uma boa cabeça e não cobra. Então, eu faço um teste aqui, faço em vários, decido melhor a profissão que eu quero, que eu quero seguir. Então, existe já esse comportamento. A gente analisa, né? Puxa vida, essa pessoa estava na base aqui desde 2017, acabou de fazer matrícula. Então, assim, esse é um comportamento que a gente já teve que fazer. Então, o Enem também, esse resultado tardio, não sabemos o que vai acontecer no próximo ano, se não vai, se teremos outra mudança aí. Mas, para isso, precisa haver um entendimento muito grande. A gente é financeiro e acadêmico, né? De um lado, o financeiro quer receber, quer pagar a conta. Não tenho dúvida disso, né? O acadêmico precisa ter aquele compromisso, porque nós temos uma outra prova discutível lá no fundo, que chama Enad, né? Que a qualidade desse daqui impacta lá e tudo mais. Então, para mim, é uma base bastante melhor para a gente trabalhar em 2020, 21.2. Porém, devemos preparar ações já, já, de relacionamento com escolas. Não é porque a escola está em casa que eu não preciso me relacionar com a escola. Eu preciso continuar me relacionando com a escola. O que eu vou ofertar? Como é que estão as ideias para isso? Então, a gente tem uma série de coisas que a gente pode discutir ao longo aqui, de ideias aí para fazer, mas que precisa ser pensado e precisa ser no contínuo. Rodrigo, antes de você falar aí, deixa eu só fazer um merchan próprio, rápido. Não foi ensaiado, não foi ensaiado, são duas coisas que aconteceram aqui, né? A Gidel e a Gidel, não adianta, né? Os dois aí são gênios. Primeiro, vira um meeting educacional de marketing e finanças nas palavras da Gidel, né? A minha pergunta foi sobre captação e ela trouxe, de maneira muito feliz e apropriada, uma série de impactos e aspectos financeiros, né? Então, por isso que a gente existe, esse é um dos nossos propósitos. E a outra questão é que a Gidel, agora no final, isso também não foi ensaiado, ela falou sobre o relacionamento com as escolas. E eu já quero fazer aqui a chamada para a próxima edição do meeting, que vai ser dia 19 de outubro, que a gente vai falar exatamente sobre relacionamentos estratégicos entre escolas e instituições de ensino superior. Rodrigo, vai lá, só precisava fazer esse merchan comercial, né? Não adianta, tem que, não pode perder a oportunidade, né? Com certeza, com certeza. E, Fred, bom, eu vejo uma situação muito, muito peculiar que a gente tem que ressaltar, né? Primeiro, vislumbremos aí, dados também bem palpáveis, eu estava até anotando de manhã, a gente está com 38% de alunos que irão decidir ainda, daquele quantitativo que normalmente nós teríamos, que irão decidir ainda se farão ensino superior. Na economia, a gente vê problemas, né? E vê ainda em desenvolvimento aí programas para ver o reaquecimento e tudo mais, mas, assim, a gente ainda está engatinhando, se comparado a alguns outros países, a gente está aí com uma taxa que continua alta, né? Da pandemia, a gente ficou no platô, né? Num decresce. Isso tudo acarreta uma inquietação, né? Um desafio maior, a população é bastante, eu diria, preocupada, né? Com o futuro, e isso recai claramente na educação. Frente a esse cenário, o primeiro passo, eu acho, da educação superior nesse semestre foi bater as suas metas de base, né? A gente não poderia perder base. Então, vamos renovar bem, vamos renovar bem e vamos captar o que dá, né? E a gente conseguiu entregar, eu acho que uma captação com uma renovação excelente para o cenário e também para os nossos objetivos. E eu vejo isso como um aspecto um importantíssimo para 21.2. 21.1. A primeira coisa é eu saber fazer um bom trabalho nesse cenário desse semestre. Um melhor trabalho, ou o melhor de todos, para conseguir fazer que o meu aluno, encantado, ele continue estudando comigo, independente da situação que nós iremos estar vivendo em 21.1, que nenhum de nós sabemos. Então, a primeira coisa, eu tenho que tratar a situação com mais profundidade no que tange a entrega da experiência do aluno. E aí, inevitável, vamos falar do ensino público superior? Ele está com N problemas. As aulas estão paradas há meses. Eu tenho colegas no ensino superior que não dão aula há muito tempo na pública. Os alunos não têm as aulas. Ou se tem, eles não têm prática. As disciplinas estão atrasadas. O ensino superior privado se movimentou. Eu fiz a operação de Salvador em uma semana, sair do presencial e entrar no online. Hoje a gente paga laboratórios virtuais. O meu aluno está encantado com o trabalho online. Tem gente que preferiu o online do que o presencial. Agora, eu perdi o aluno também, porque ele acha que ele só quer voltar quando tiver o tete-a-tete, né? O olho no olho. Claro que depende da área, mas depende do perfil do cara. Por isso que a gente precisa pensar e encantar. Então, o trabalho agora, e eu comecei minha captação ontem, né? Hoje é... Ontem não, hoje. Hoje, segunda-feira. Ontem porque a gente estava planejando no domingo de manhã. Mas começou hoje. Quer dizer, a gente está com a entrega a partir de agora para captar para o próximo semestre. E aí a gente aprendeu vestibular online, fazer a coisa direito no sentido da experiência, fazer o trabalho mais próximo da coordenação, do acadêmico, para fazer com que o cara que queria estudar numa pública não vai ter mais. Porque não é o dinheiro só para as famílias que, de repente, de classe, dependendo da faculdade que você atende, né? Dependendo do dia, você atende uma faixa maior. Por que não tirar o cara da pública e vir para a privada? Até porque a privada trabalha muito mais a solidez da profissão no que tange a experiência, professor bem pago, o cara trabalhando com engajamento, projeto do aluno. Eu não estou comparando só com a pública, não, mas eu estou falando o quanto a gente se destacou. E eu digo mercado superior, privado, para conseguir, no momento de pandemia, e eu não digo só o meu grupo, não, eu digo todos, fazer a coisa dar certo. E aí eu estou trazendo, claro, a nossa experiência. E assim, em SA21.1, é esse xadrez de acadêmico, ou seja, eficiência operacional, eficiência financeira, eficiência acadêmica. como? Fazendo com que o calendário fale com o meu setor financeiro, fazendo com que o meu aluno tenha benefício, fazendo com que o meu pai do aluno compreenda que aqui é um diferencial e ele precisa disso. E vamos ser sinceros, se a educação superior parar do jeito que está se perspectivando que vai, a gente vai ter problema nas profissões em um ano, dois anos. A gente não pode fazer isso virar uma realidade. E como a gente faz isso? entregando. E aí, Gidel, eu concordo com você, a qualidade tem que ser mantida, sabe? E eu acho que a gente consegue, não sei se eu sou otimista demais, ou a gente se movimenta tanto aqui tentando fazer alguma coisa diferenciada, porque, realmente, eu acho que a gente vai conseguir entregar um calendário acadêmico que agregue muito mais e que faça o aluno, mesmo entrando em março, assim, não é só o problema de 17 a 24 de janeiro com 29 de março o resultado, não. O problema é que, depois disso, que vem o Fies e o Prouni. Então, imagina a confusão. A gente precisa planejar, e planejar de já, entregando aluno mais com ticket nesse momento, deixando, de repente, financiamento para depois, fazendo um trabalho de experienciar, um trabalho de proximidade, cobrir o que a pública não faz, falar que ele vai demorar muito mais para se formar, e é verdade, se comparado à privada, porque a gente vai conseguir movimentar de forma diferente para o cara se formar antes e com qualidade. Tudo isso vai fazer com que nós não só sobrevivamos, porque muita gente veio falar comigo, Vec, vai sobreviver. Não, a gente vai nadar de braçada e vai conseguir entregar, porque no ensino superior privado é onde a gente consegue ter, de repente, esse momento desafiador e competitivo que a gente tem que mudar rápido e, às vezes, a pública demora para mudar. E eu que vivi em ambos, acho que a gente não tem outro caminho quanto da Vitória. Muito otimismo, mas é essa a minha fala nesse contexto aí. É, só uma coisinha aí que eu queria complementar aí o que você falou, a gente vai captar esse aluno tardio que esse ano ele vem pior, principalmente quem recebe muito aluno do ensino médio, muito aluno do público, do ensino médio público. Na semana passada, eu tive reunião com os gestores de escola pública para ver que a gente sempre faz as ações para as escolas públicas e esse ano a gente foi barrado de fazer. O que eu podia fazer por eles? O que a gente poderia entender a necessidade desse aluno? Algumas cidades, alguns bairros e não é todos de bons bairros, de boas cidades, a aula continuou online e tudo mais. Em alguns outros, não, o aluno não tem o acesso à internet. E teve um outro problema que eles colocaram, o professor desse aluno que também não tinha condições de dar uma aula online, não conseguiu chegar até, não conseguiu fazer qualquer aula chegar ao seu aluno. Então, estamos preparados que se a gente fosse avaliar realmente, se a gente tivesse, se fosse ter um vestibular para avaliar realmente esse aluno para entrar, esse seria um ano que a gente não teria essa avaliação, né? A gente não teria essa avaliação. Então, é uma preocupação muito grande, né? Não que vestibular avalia, na minha visão, não que vestibular avalia aprendizado para entrar na faculdade, mas a gente não teria o que validar. Então, assim, essa relação da gente não perder esse vínculo e a gente, nos nossos processos de captação, a gente acaba sendo um ponto muito de apoio para as escolas, essa formação, com todo o relacionamento, com tudo que a gente entrega para as escolas parceiras, né? A gente não pode deixar isso. Então, é um ano em que a palavra-chave, eu sempre falo isso, para mim, sempre a palavra-chave é relacionamento, mas nunca um ano vai ser tão importante a palavra-chave relacionamento ao longo desse processo. Muito bom. Eu acho que o que vocês falaram aí, Fred, somente para resumir, é estratégia, construção de cenários e bastante calmante, né? Para os diretores de faculdade, né? Porque esperar esse prazo até março vai ter que, o cara vai ter que estar zen, Gideon. E o financeiro não vai poder ficar na nossa jugular em dezembro, querendo pagar décimo terceiro, querendo matrícula para pagar décimo terceiro, porque vai ser difícil. Aí você tem que comprar um calmante para o financeiro. E na hora que vier, entrega na mão o calmante. Opa! Rede Passaporte deixou um comentário aqui, acho chato. Professor Vianney, né? Exatamente, professor Vianney. Nesse próximo Enem, a discrepância entre alunos das escolas públicas e privadas será ainda maior. Foi exatamente o que a gente está debatendo aqui agora. Escolas públicas não apenas com portas fechadas, as cabeças também se fecharão e quase ninguém atendeu os alunos online. A gente está com essa deficiência, né? Na questão online das escolas públicas. Eu estava pensando, Júlio, com essa questão de pandemia, aí a gente para para pensar um pouquinho e ver quantas mudanças, né? Quantos paradigmas foram quebrados. E aí, quando disse assim, ó, o Enem vai mudar a data, a gente vai ter que, vai ter que colocar o Enem lá para março, o resultado do Enem, aí eu me preocupo, eu pensei logo, e a captação de 21.1? Porque, geralmente, geralmente não, a gente sabe que a captação ela só começa depois do resultado do Enem, que só começa depois do Carnaval, que só começa depois do resultado do FIES e do ProUni. Meu amigo, até o coronavírus esperou depois do Carnaval no Brasil. Até o coronavírus, quanto mais o Enem, respeito. E aí, eu fiquei, até lá, como é que a gente vai se comportar? A gente vai investir ainda mais no marketing e para trazer esse aluno antes que saia o resultado do Enem? Ou a gente vai ter que atrasar um pouquinho o nosso calendário? Eu sei que a fatia do FIES e do ProUni, é uma fatia pequena hoje, mas é uma fatia ainda muito importante para as instituições. Como é que a gente deve se comportar dentro desse cenário? E aí, eu deixo para os especialistas aí falarem. Gostaria, Gidel? Ele vai complementar? Esse público complementa ou a gente já vai com expectativa nele também? Não é? É, assim, a gente não pode esperar pelo Enem, tá? O Enem, ele é importante no nosso processo, mas é importante. Todo o processo de marketing aí, que é das estratégias, esqueça uma data do Enem. Tudo aquilo que a gente, inclusive, fazia na expectativa, ficar esperando, até porque esse ano, mesmo quem fizer o Enem, a gente tem toda a questão da economia no Brasil, a gente tem a questão emocional, a gente não sabe ainda se vai ter vacina, se não vai, se realmente vai ter, vai estar tudo funcionando e tudo mais. Então, assim, a expectativa para essa entrada, ela é pequena esperando vir desses eventos, tá? Porém, o que a gente precisa é fazer estratégias muito bem feitas de relacionamento com esse público? Nem por isso eu posso deixar esse público só para trabalhar ele para 2020.2, né? Então, assim, todo mundo deve ter um trabalho aí que faz com as escolas. Como é que a gente faz esse trabalho de relacionamento com as escolas? Antes físico, físico, e agora? E agora a distância? Como é que eu faço? Como é que eu sou esse suporte? Então, assim, o que a gente vai ter que trabalhar dentro dessa estratégia? o relacionamento ele precisa continuar. Como? Algumas cidades, alguns locais, a gente tem uma facilidade para chegar na escola, no diretor da escola, no professor e tudo mais. A gente precisa continuar mantendo esse relacionamento. Eu não posso largar isso de lado. Não é porque não teve o físico, né? Os nossos bons eventos que a gente faz de mostra-campos e tudo mais, que a gente traz lá X mil alunos para dentro, esse ano a gente não vai entrar. mas como é que eu vou gerar essa experiência? Eu não posso deixar essa minha comunicação que é constante, que eu preciso ter. Não posso deixar para fazer ela só lá para 2022, porque eu vou perder o meu referencial de marca com esse público que eu vinha construindo. Então, assim, não dá para deixar lá para frente. Essas ações, elas precisam ser desenhadas estrategicamente, financeiro, acadêmico, que precisa preparar para isso, mas marketing precisa que está muito atuante. Eu não posso deixar para ligar para esse aluno que fez um teste, e aí está a Ellen da Persone, que trabalha bastante com isso, estou vendo que a Ellen está aqui também, só lá depois que saiu o resultado. eu consigo ofertar alguma coisa para ele já, eu consigo pensar em estratégias para converter esse aluno já, para que ele não espere o resultado do Enem, eu preciso trabalhar em algumas atitudes para antecipar, para mudar esse comportamento desse aluno que só vem lá. Vai ser complicado porque tem um monte de variáveis nesse caminho aqui desse ano, tá? Mas eu posso, tem condições da gente trazer 10, 20, 30% desse aluno que só vai decidir depois do resultado do Enem para aqui? Tem, tem como montar ações para isso? Tem, tem como montar a ação para continuar falando com o professor? O professor lá da escola é o formador de opinião, é aquele cara que o aluno do ensino médio confia, que troca, que troca ideias. O que a gente vai fazer para relacionar com esse professor que está em casa, que está com dificuldade de dar aula, que não tem técnica para dar aula online? E aí, são públicos que eu não posso deixar de falar. E sem contar, sim, a gente vai contar quem tem, quem é em uma instituição menor e tal, com uma briga de mercado muito grande, que quando chega lá em abril, aquele concorrente que é uma rede grande, que é um... que tem poder de bala, ele vai entrar dando as quatro primeiras parcelas de presente para o aluno. Ele não vai cobrar essas quatro primeiras parcelas, porque ele tem caixa, porque ele tem uma série de coisas, ele não vai. E aí, o aluno, por que ele vai vir para a gente pagar essas quatro? E o que a gente vai ter de bacana? Que experiência eu vou gerar para esse aluno para que ele fique ali? posso dar... Ele já podia estar assistindo aula com a gente, a gente não custa nada isso para a gente deixar uma aluna assistir aula, fazer essa experiência no dia a dia já para ajudar ele na decisão. Perfeito, Idel. E se adequar a esse novo usuário, não é? Porque o estudante agora, ele passou para o digital, passou a ser usuário também. Não é um nome muito legal de se usar, não é? Mas, assim, ele tem que ter também essa degustação, não é? Que a gente nunca viu as instituições de ensino fazer. Eu acho que o Rodrigo que colocou isso, não foi? E isso é uma coisa interessante, porque a educação, ela tem que começar também a mostrar o que faz, não é? E muitas vezes se antecipar. Mas, Vec, a pergunta do Luiz sobre FIES e ProUni, não é, Luiz? Impacta muito na sua instituição, nas duas instituições? Sim, vamos lá. Quando a gente faz um levantamento bem basilar, assim, dos semestres, né, e dos cenários, e aí, Luiz, como a gente tem, né, a entrada, e aí todo mundo que é de instituição privada sabe que a entrada de semestre par, ela vem principalmente com quais sujeitos protagonistas disso? É TE, transferência externa, é portador, né, portador de diploma, aluno que, de repente, trancou e, porventura, reabriu, né, então, hubo os alunos que trancaram em semestres anteriores que reabriram, então, e geralmente a nossa entrada para semestre par, né, a gente não conta, aí, lógico, ProUni, FIES, diminuindo e tal, mas é uma entrada de semestre par. Já o semestre par, ele é focar, por isso que, geralmente, a meta é muito maior, focado nos alunos aí com a ideia também de vir da escola. E aí, quando a Gideu fala do relacionamento, e é muito porque, realmente, eu acredito demais, né, nisso também, viu, Gideu, corroboro totalmente com o que você falou, porque, quando a gente entrou na pandemia, né, em março, para abril, chegou uma pergunta, até eu lembro do e-mail que me enviaram, falaram assim, Vec, como que vai ficar o High School da UniRui agora com a pandemia? Aí, eu pensei, eu li aquela questão, eu falei assim, High School da UniRui, mas o que leva o High School a pensar que vai parar? Aí, eu percebi que o meu supervisor do High School, de maneira, eu diria, muito superficial, ele estava pensando que, só porque estaria no online, ele teria que parar o relacionamento. Aí, na hora, eu respondi, meio até brincando, né, ele é jovem, enfim, a gente está fazendo um trabalho inovador aí, ele está com muitas escolas de relacionamento, a gente tinha muito tempo que não entrava em todas as escolas, principalmente, de classe A e B da cidade, que fez um turnover aí para entrar, né, e aí, quando eu falei para ele, eu respondi assim, Alcides, a gente vai colocar mais uma pessoa para trabalhar com você. Por quê? Eu aumentei o número de pessoas que trabalhavam com as escolas, porque a operação de 20.2 já estava clara que seria uma operação voltada ao aluno trancado, ao aluno que já estava com a pretensão, o que estava em dúvida. a 21.1 eu volto, é o convencimento que a instituição privada é melhor, que é a melhor decisão para o cara. Então, eu aumentei o meu relacionamento com escolas. Só nesse mês de setembro, a gente fez 58 ações em escolas de Salvador. Ações voltadas a, tanto Ellen Action que a gente tem, preparação para o cursinho, algum tipo de professor, aulas, ferões, a gente levou experiência com professores de várias áreas, levou aquela parte de carreiras, até eu falei em quatro dessas escolas. Não tem o que fazer se não convencer esse aluno e esse pai e essa escola que a nossa instituição é a melhor opção e que a educação não pode parar. Então, assim, 21.1 é, 1, captação para a gente entregar com relacionamento. 2, E, transferência externa. Cada um tem que mostrar o que faz diferenciar. Ponto final, a gente tem que mostrar o quanto a gente é diferente e trazer a galera que está por aí no mercado. E 3, portador. Pô, eu, por exemplo, me formei lá, eu sou formado na educação física, por isso que eu sou meio animado, né? Aí, mestrado na área de educação, doutorado, pós-doutorado, aí fiz agora pós-graduação em gestão. Eu mudei a minha área para me reinventar. Então, não dá para a gente pensar que profissional de futuro não é quem pensa em competências socioemocionais, não é um profissional que não pense em ser multiparefa. Então, eu tenho que convencer que o cara que é formado em administração, ele precisa se aprofundar fazendo gestão financeira. se o cara fez gestão comercial, ele precisa fazer gestão de RH. Se o cara, de repente, está fazendo nutrição, por que ele não amplia com gastronomia? Se ele faz educação física, por que ele não faz fisioterapia? Eu tenho que focar também nesse público. Ele compreender que no mercado que cada vez é mais competitivo, ele precisa se diferenciar. E o ensino superior traz esse mérito no seu pilar. e é isso que a gente tem que atacar para entregar resultados de sucesso. Eu estou até imaginando, viu, Júlio? União de resultado mês a mês. Aí, meu chefe falando, velho, cadê o resultado? Cadê o resultado? Cara, eu tenho que pensar isso agora. Você imagina se eu pegar a muleta do Enem e ficar falando assim, não, estou esperando o Enem. Estou esperando o Enem. Cara, vou perder meu emprego para a privada, né? Então, assim, vamos se movimentar e pensar fora da caixa. E aí, nesse sentido, e aí, nesse sentido, a gente tem uma, uma, um outro propósito, um outro pilar nosso, né? O Luiz acabou de fazer a pergunta sobre alternativas financeiras, a Gidel trouxe isso, o Rodrigo trouxe isso, e a gente queria chamar aqui, rapidamente, a gente já está se encaminhando aí para o nosso final, tem mais alguns, alguns minutos pela frente, mas com essa, essa preocupação que a gente tem de ofertar enquanto evento, né? A gente não tem aqui, claro, relação com os nossos patrocinadores, mas a gente tenta realmente fazer com que as instituições possam levar alguma coisa para casa, né? Então, dessa vez, além da conversa, a gente também fez uma parceria, a gente falou sobre aspectos financeiros e seguro educacional tem se tornado uma, uma vertente, né? Assim, algo extremamente importante. Não sei se o Maurício da QH está aí com a gente, Maurício. Estou sim, Félio, boa tarde, tudo bom? Tudo bem, seja bem-vindo, fala, fala um pouquinho para a gente sobre o que o pessoal aí que está participando hoje vai receber de hoje para amanhã aí, de material, de proposta de valor, fala um pouquinho sobre o nosso case aí, Maurício. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Então, a gente conseguiu junto às seguradoras, Estava, desde o começo da pandemia, realmente, para eles também foi complicada essa situação e eles suspenderam a comercialização do seguro educacional pelas incertezas, mas a QH, como tem hoje quase um milhão de alunos segurados, a gente conseguiu uma proposta para eles recolocarem um risco no mercado e amanhã o pessoal do meeting vai estar passando para vocês os detalhes, as coberturas, a taxa do seguro que geralmente é alocada na mensalidade e a instituição terceiriza o risco para os próprios alunos, para quem tiver o problema está podendo se manter na instituição. o seguro independente de pandemia ele sempre foi uma atitude que a gente propôs como prevenção, é muito importante a instituição se prevenir porque sai muito mais barato do que ações consecutivas que muitas vezes são tardias e principalmente para a captação, a gente percebe que hoje não tem ninguém no país que esteja seguro a se matricular porque tem essa incerteza do emprego e nesse momento se a instituição coloca que olha, venha estudar aqui você pode se matricular que se perder o emprego a gente vai ter até seis mensalidades cobertas então isso dá uma segurança para o aluno se matricular para ficar tranquilo ou muitas vezes o responsável financeiro que é o pai e que tem essa incerteza essa insegurança ele vai poder ter esse estímulo para vocês terem uma maior captação então o seguro ele age nas duas pontas e é um percentual muito baixo inclusive agora com a pandemia a gente sabe que o pessoal vai voltar do auxílio governamental e a gente não sabe como vai ser essas demissões mas a gente sabe que vai ser acima da média histórica do país e é um percentual abaixo de 1% da mensalidade para as instituições garantirem esses alunos que tiverem problema ao longo do curso maravilha maravilha então é isso pessoal isso não é uma simples ação comercial é uma necessidade e um propósito aqui do meeting de trazer soluções práticas para as instituições Júlio vamos lá né vamos falar sobre o Enem agora em junho o presidente do Inep Alexandre Lopes ele falou da criação do Enem seriado não sei se vocês tomaram conhecimento disso para as instituições de ensino superior eu creio que a partir de 2024 2024 é que vai entrar em vigor eles vão levar tablets nas escolas vai ser feito durante a escola lá no processo escolar mesmo do aluno isso impactará de alguma forma esse resultado do Enem será que dessa forma Gideon a gente consegue realmente obter resultados mais fiéis mais fidedignos com esse crescimento de conhecimento de informações do aluno já que a gente sabe que o número de informações crescendo a gente precisa ter cortes nesse processo será que isso melhora? a qualidade do aprendizado do aluno eu creio que melhora sim eu creio que melhora sim se a gente também tiver nesse processo não só a questão avaliativa mas a questão corretiva ou complementar a minha pergunta só nesse tema cada etapa que o aluno vai ser avaliado o que será feito para a compensação daquilo que ele deixou de entregar como aprendizado então assim a avaliação ela pode ser feita seriada de qualquer a gente pode ter várias que seriada fica fácil mais fácil porque você parte ali esse conhecimento mas assim a minha pergunta mais intrigante é o que eu vou fazer com aquele aluno que teve um desempenho ruim no Enem como é que vai ser eu vou complementar como é que eu vou repor esse conhecimento para ele essa é uma questão vai servir como autoavaliação não é isso do processo exatamente exatamente que estratégias aí as escolas vamos perguntar o que vai ter que fazer exatamente vamos perguntar e Gidel vamos aproveitar um doutor em educação não é logicamente reitor de duas instituições mas doutor em educação Vec será que vai trazer benefícios mais benefícios esse método de classificação de avaliação vamos lá bom o Enem Seriado ele surgiu como uma revolução uma revolução industrial então a gente vai mudar agora a educação tem muitos pontos positivos agora o primeiro que eu gostaria de ressaltar é que quando a gente fala da Enem Seriado a gente está falando do SAEB que é o sistema de avaliação da educação básica e aí a gente precisa primeiro revisitar essa avaliação para a gente verificar até que ponto ela dá conta no que tanja essa reformulação essa granulação aí de anos quer dizer não é a nota só do ano ao longo do período como a gente vai conseguir entregar até porque a gente precisa de equilíbrio e precisa ser justo e aí a gente está falando de novo volta aquela desigualdade que eu estava trazendo claro que a prova tá claro que a prova quando a gente fala do vestibular ela vai por conta do quantitativo validar que não necessariamente aquela qualidade da nota mas é o que eu entreguei naquele dia e não necessariamente o aluno da privada ou pública vai conseguir passar ou não vai depender mesmo do desempenho dele mas aí pessoal existe o cursinho né lá no terceiro colegial posso fazer o cursinho e me dedicar a entrar quando a gente fala do Enem nesse perfil já não vai acontecer isso né porque aí a gente está pegando todo mundo lá atrás de uma educação de uma trajetória escolar que traz N problemas e a gente sabe porque a gente está falando aqui em ambientes que nós temos possibilidade de ressaltar o quanto entregamos de intelectualidade para os alunos agora vamos pensar lá no interior no ribeirinho de Belém né lá no Anapá eu por exemplo fiquei um ano numa instituição nossa do grupo em Belém e assim a gente ficava lógico no centro da cidade mas assim é uma desigualdade absurda no redor né então se a gente for comparar quer dizer a gente vai ter muito mais injustiças e aí barrou um pouco essa discussão né porque como eu consigo levar linearidade e coerência no processo pensando esse seriado por isso que eu ainda e aí trazendo lógico uma opinião pessoal eu sou a favor que um Enem que operacionalmente funcione que eu reitero que o nosso calcanhar de Aquiles foi que nos últimos anos nós não conseguimos saber do Enem com antecedência né a gente ficava sabendo de uma hora para outras coisas mudavam né os próprios alunos quer dizer a gente subiu de um milhão para três milhões de alunos que entraram aí para fazer o Enem em um curto espaço de tempo pelo significado da prova né por quanto a prova é significativa para você entrar em grandes instituições públicas do país mas assim o operacional a gestão não andou junto né com todo com todo esse conceito então assim a partir do momento que a gente tem uma operação que funcione eu acho que ele vem porque ele é construído por professores e tem muito a agregar agora inevitavelmente Júlio sua pergunta é importante porque toda novidade gera uma inquietação e aí inevitavelmente eu estava pensando que se eu fosse quando saiu a primeira matéria eu pensei que se eu fosse dono de cursinho amigo eu já começava a pensar no cursinho para o oitavo ano o primeiro ano entendeu para começar a me movimentar aí para não perder o mercado sabe ampliando as oportunidades né maravilha pois é o professor Vianney ele colocou aqui uma observação ele falou que o Enem Seriado é uma ressurreição do programa de avaliação seriada que foi implantado em Brasília pelo Cristóvão Buarque a UPE aqui também usa assim algumas instituições elas já usam não é então assim é uma novidade mas logicamente é uma novidade que já foi até testada não é mas que também não reduz em nada o nível de ansiedade dos alunos que não alivia muito assim é uma prova onde o aluno vai ser posto em prova não é e aí Rodrigo seria muito bom também se pudesse avaliar o nível de crescimento das informações e conhecimento desse aluno independente do quanto a nota ele tirou mas que também o quanto ele evoluiu não é porque eu já tentei fazer um Enem e eu queria propor a quem aqui ainda não teve essa essa atitude que fizesse um Enem para vocês perceberem o quanto os jovens eles eles entendem assim o quanto de conhecimento tem ali que a gente já está totalmente fora desse nível e o Júlio eu lembrei você falando aí quer dizer essa ideia de pensar o Enem nesse modelo que você trouxe muito bem que é o processo a avaliação tem que ser diagnóstica contínua sempre e o Enad ele pensou nisso o Enad veio aí veio aquela coisa eu avalio o aluno entrando e saindo aí eles começaram a mudar a forma de avaliar o entrante porque o entrante era só insumo para o entrante fazer prova porque não faz muito sentido não é tão coerente eu colocar todo mundo numa horizontalidade quer dizer o projeto tem que começar ele tem que ir até o fim ele não pode ficar mudando no meio porque muda governo porque muda ele vai mudando e aí as boas ideias elas perdem né porque infelizmente não se mantém a coerência de levar a coisa para frente eu acho que é bem o resultado aí que a gente vê hoje e é e nos traz inquietação mesmo quando pensamos no próprio Enem Fred palavra contigo o microfone está desligado amigo dessa vez não fui eu estou desacostumado estou desacostumado esse tipo de evento é novo tudo muito novo aqui a gente aos poucos bom pessoal antes de pedir aqui o último comentário dos nossos debatedores a gente queria agradecer a todos pela presença em especial aos nossos debatedores a gente teve aqui conversas educacionais de altíssima qualidade cumprindo com o propósito do evento eu queria combinar eu vou usar aqui a proximidade que eu tenho com meu amigo Francisco lá da SES de Caruaru a pergunta dele vai ser a pergunta que vai estartar a nossa próxima edição que vai falar sobre as escolas o Rodrigo e a Gidel falaram um pouquinho sobre alguns aspectos né de escolas e a nossa próxima edição vai falar exatamente sobre isso então Francisco a gente vai utilizar a tua pergunta pra começar ela vai abrir o nosso próximo meeting no dia 19 se você tiver alguma outra pergunta quiser entrar em contato com o meeting propor algum tema o nosso e-mail é o contato arroba meetingeducacional ponto com ponto BR falando em contato a gente queria convidar todos os participantes para responder a nossa pesquisa que será enviada por e-mail ainda hoje a gente queria agradecer também mais uma vez os nossos patrocinadores Brandio Grupo Cobra Fix Fundacred QH Seguros Educacionais Qualinfo Tecnologia para Educação e Safetec parceira premier do Google for Education como a gente já falou a nossa próxima edição vai ser no dia 19 de outubro falando sobre relacionamentos estratégicos entre escolas e faculdades com a participação de profissionais muito relevantes no mercado fiquem ligados sigam o meeting educacional de marketing e finanças nas redes sociais no LinkedIn no Instagram e no Facebook e fique por dentro das novidades que virão lembrando que essa conversa será disponibilizada no nosso canal no YouTube aproveita e se inscreve lá Gidel Rodrigo agradecendo demais a presença de vocês queria um rápido comentário alguma coisa se é que ainda é possível agregar de tanto conteúdo que a gente teve aqui mas alguma coisa que vocês possam entregar para quem está indo embora agora do nosso evento muito obrigado pela presença eu que agradeço Fred foi um prazer eu por mim ficaria aqui horas e mais horas e mais horas batendo esse papo gostoso mas assim se eu pudesse deixar um recadinho aqui rápido para todo mundo eu tinha um antigo chefe que dizia assim a diferença do ainda é cedo para o agora é tarde é muito é só uma linha é só uma linha então assim pessoal da estratégia pessoal que pensa e aí é uma coisa para pensar todo mundo junto não deixe isso é coisa de marketing isso é coisa de financeira é uma coisa da instituição é uma questão de gestão estratégia a gente pensa o ideal era para a gente ter pensado nessa estratégia e alguns pensaram quando começou a pandemia quando começou a pandemia a gente já viu que ia dar confusão nesse o que nós vamos fazer daqui para frente então assim pense no todo continue a comunicação não parem não parem continuem em ações invista no seu comercial invista no seu relacionamento invista em treinamento invista em experiência e não deixe não deixe esperar agora que vai sair o resultado do Enem vamos começar a fazer alguma coisa não aí já era aí só vai ser para 2022 tá bom obrigada foi um prazer espero ter contribuído com alguma coisa e foi um prazer conversar com todo mundo contribuiu muito Gidel muito obrigado Rodrigo vamos lá pessoal bom eu primeiramente quero agradecer né o meeting educacional é um prazer viu um prazer estar com vocês Júlio Fred grandes amigos e eu lembro quando o Hubert né teu colega ele falou pô Vec vamos participar lá e assim é um momento excelente né de troca e eu acho que isso não tem preço então parabéns que vocês aí sigam com muitos eventos participem viu pessoal porque excelente sempre discussão extremamente enquecedoras e que tratam do nosso dia a dia né pessoal isso que é importante o nosso cotidiano mesmo com aplicabilidade bom nesse sentido do evento né e aí pegando o título me apropriando do título né do evento quando a gente fala mesmo do resultado do Enem né e quanto isso vai intervir na nossa vida eu tava nesse final de semana fazendo um dos até trocando um pouco o meu time aqui né pra motivar engajar e tudo mais e eu tava apresentando uma discussão sobre o intraempreendedorismo e não é uma oportunidade eu tava querendo trazer pras pessoas uma vontade de serem mais livres autônomas críticas reflexivas e que pudessem criar com confiança no que fizessem né e aí eu quero me apropriar aqui da pergunta do Francisco uma partezinha dela porque não percam o próprio próximo bit né Fred mas me apropriando aqui de uma pergunta numa parte da pergunta do Francisco ele fala principalmente né que muitas reclamações dos coordenadores e professores né que eles estão trabalhando demais e aí a reflexão é até onde né vai o home começa o office ou vice-versa né trabalhar em casa é uma confusão né porque você tá em casa ao mesmo tempo tem a tua família aí você tem que parar aí você tem que dar razão e vazão a tudo que fica tudo isso só fica quando a gente busca a solução então ser resolutivo numa situação como essa torna-se inevitável o problema já se sabe pessoal 29 de março 29 de março já estaria começando a minha prova 1 né imagina que eu vou finalizar o resultado da prova quer dizer se eu não tiver isso claro e não me apavorar e compreender que este é o cenário eu resolvo e aí vou trazer um mérito palpável eu tava nesse semestre resolvendo o problema aqui da UniRua e área 1 com os alunos de 20.1 então o que que eu fiz primeiro vamos formar os caras de 20.1 vamos formar os cursos que não tiveram prática em 20.1 vamos fazer esses alunos irem pro mercado vamos aproveitar a portaria do MEC que estabelece que o estágio não precisa ser em todo seu mérito de finalização e vamos formar esses caras vamos trabalhar com o que a gente tem com as armas na mão e vamos criar em cima disso qual a postura inovadora de levar o engajamento pro time de levar esse pensamento disruptivo e claramente com transparência na mesa a situação vivida é o que faz a diferença e aí inevitavelmente a gente só vai crescer no coletivo por isso que é um trabalho da escola da sala de matrícula da força de vendas do high school do coordenador do professor do aluno promotor que vai vender do líder de turma é todo mundo que vai mostrar o know-how e o pilar do diferencial daquela instituição daquela organização por isso que eu acredito muito nisso como contexto da gente pensar mesmo não o futuro mas o presente o agora né porque a resolutividade precisa ser para amanhã que a gente não sabe o que pode acontecer perante essa situação que a gente nem imaginaria que estaríamos passando né pessoal então é por isso que esse olhar muito mais aberto vai fazer a diferença e eu agradeço e parabenizo pelo evento um prazer maravilha gente muito obrigado até a próxima edição fiquem ligados nas nossas redes sociais participem conosco e até a próxima grande abraço tchau gente tchau tchau tchau